Se eu tivesse um controle remoto Pra subir a lágrima que já caiu Nem desatravessar do seu peito a palavra que fez Nem dá pra juntar os cacos dos copos quebrados Nem voltar o começo, nem mudar o passado Ah, eu teria que abrir mão de tudo Eu lembrei que depois dessa briga A gente fez amor e planos pra nossa vida Tchau